Galera, tá difícil achar uma posição para dirigir esse Renegade aqui, viu? Dois metros de altura, não é fácil O grande empecilho que eu tenho na vida é esse encosto de cabeça aqui, ó Porque ele é muito assim, ó, ele é muito assim, ó, ele enfia na cabeça para frente, saca? Só que como eu sou bem grande, ó, às vezes ele pega nas minhas costas, saca? Então não importa a posição que eu ponho aqui, o banco, eu coloquei tudo para baixo, tudo para cima, hein, meu? Não tem santo que faça esse carro ficar confortável Tem posição que eu ponho que o meu joelho começa a doer por causa da posição que ele fica dobrado, né? Nessa daqui não fica doendo o joelho Mas compensação aqui é muito desconfortável Esse negócio aqui, ó Porque eu sinto que ele é muito para frente, galera, é muito para frente mesmo Então eu sento aqui normal na minha posição Olha só, ele faz minhas costas irem para frente Porque ele devia encostar na minha cabeça, né? Mas não, ele encosta aqui, ó Bem aqui, ó, nessa região dos ombros, né? Então fica assim, ó Que um negócio estranho isso aqui Olha só Eu tentei pôr ele para trás Tentei pôr ele para frente E o duro é que isso aqui não sai Se ele sair, daria para tentar consertar ele Eu pensei em trocar com esse Porque esse aqui parece que é menos, né? Um pouco Eu não sei porque que os caras fazem isso aqui desse jeito, velho Olha, ele é bem menos que o meu O meu ele é muito assim, ó Eu já tentei ajustar a posição aqui, ó Essa posição do banco aqui, né? Olha só, não tem Cristo que faça Isso aqui ficar confortável Talvez se eu fizesse assim, jogasse o banco Um pouco para frente Que a gente quer bem grande, né? A gente normalmente, a gente coloca O banco sempre na última posição, né? A gente nunca coloca o banco menos Para trás Eu vou tentar dirigir dessa forma aqui Vamos ver se É um pouco menos desconfortável Mas, nossa, cara Foi uma surpresa ingrata essa Esse carro, ele tem tantos ajustes de tudo, né? Você pensa Ah, é impossível não achar a posição Confortável aqui para dirigir, né? Mas a verdade é que Esse negócio aqui do motorista Ele é assim, ó Não sei se isso é defeito do meu Ou se é característica, né? Porque ele não parece ter nenhum tipo de ajuste também Tem uns carros que você tem um ajuste, né? Dessa posição Esse aqui não tem Então fica bem complicado, velho Deixa eu ver se Tá parecendo um chorabói aqui, né? Enfiado no fundo do carro Vamos ver se Se dá samba isso aqui Nossa, velho Que negócio estranho, velho Bom Trouxe o banco o máximo para cima que eu pude Até minha cabeça quase encostar no teto Ficou bem mais confortável de dirigir, velho Bem mais mesmo Então eu vou tentar nessa posição aqui Dirigir assim por um tempo Para ver se Fica mesmo mais confortável, né? Ó Tá vendo? Minha cabeça está quase no teto Para mim a única coisa que não está ideal aqui É que esse banco ainda está muito para trás Eu sinto que esse Aceito ele é feito para você deixar ele um pouco mais reclinado para trás Sendo que eu gosto Dele reto Praticamente 90 graus, né? Só que aí o que pega para mim Só esse detalhe aqui, ó E aqui também eu não estou no plano, né? Para a gente regular isso É importante a gente estar no plano Senão Ó Vou sair daqui e ficar no plano Para a gente conseguir ter uma ideia melhor Ó Assim fica bom Só que o problema é que eu teria que ficar É coisa de poucos milímetros, mano Porque isso aqui já está regulado no máximo No encosto para mim Encosto de cabeça Só que ele insiste em pegar Não na minha nuca Mas um pouquinho para baixo, né? Porque eu sou muito grande Então Isso dá um desconforto da porra Porque eu fico assim, ó Agora Ele me empurra para frente Onde ele deveria só Encostar a minha cabeça, né? Se ele só encostasse a minha cabeça Como seria para qualquer pessoa Mais baixinha, né? Ficaria perfeito Eu não sei, né? Talvez isso aqui seja o caso de Dar uma adaptada mesmo no carro, saca? Tirar esse negócio aqui Mandar na tapeçaria Mandar para ele mais reto, né? Eu não sei porque isso aqui não sai, velho Isso aqui sai Isso eu já fiz isso em outros carros, né? Ele sai Aí eu colocava ele ao contrário Tudo bem que Fica só um pouco assim mais, né? Mais reto Mas assim eu acho que tá bom Acho que assim eu não vou ter Dor no joelho, né? No joelho ideal O joelho ficar a 90 graus, né? Então a perna reta Só que eu não gosto de dirigir Com a perna reta Estilo carro esportivo Eu acho muito desconfortável Aquele jeito Até para entrar e sair do carro É ruim, né? Eu gosto assim Banco mais alto Que fica mais fácil para mim, né? Mais fácil para mim entrar E para mim sair do carro Tá certo? E outro detalhe, né? Que falta que faz a barba, né, mano? Olha só Minha sogra foi cortar meu cabelo Esses dias Sempre é ela que corta o cabelo e a barba, né? Tem maquininha e tudo Só que aí A maquininha estava enroscando Aí ela tirou o pente Foi na zero Fala Deixa eu testar Aí testou E pá Abriu um buraco Meu cabelo Porque a máquina Ela não estava funcionando Com o pente Mas sem o pente Ela estava funcionando muito bem Então fodeu, né, mano? Já raspo a cabeça Eu falei Vou raspar a barba também Porque eu não gosto de deixar a barba Com mais volume Que o cabelo, né? Eu acho que fica Sei lá, mano Fica muito esquisito Eu gosto de deixar o cabelo E a barba no mesmo volume Então agora Olha só o tamanho da minha papa, né? Agora eu estou vendo Por que eu estou com 150 quilos Aquela barba assim Maior Ela realmente melhora um pouco isso Faz você parecer que você tem menos papo Ela esconde, né? Estou muito insatisfeito Com isso daí Eu fico muito feio assim, né, mano? Mas beleza Vamos tentando emagrecer Enquanto a barba cresce Tá certo?